porque Samuel olhou para Saúl e disse ô Saúl Deus tem um melhor do que você para colocar no seu Deus tem um melhor do que você para colocar diga isso para o seu irmão, diga isso para ele eu sei que dói Deus tem um melhor do que você a gente não quer ser trocado por ninguém a gente pensa que é a última bolacha a gente pensa que é a última gota da Coca-Cola e quando Deus falou para Saúl isso Deus fala Samuel prepara o vaso de azeite porque eu quero outro no lugar de Saúl eu vou colocar um valente eu vou colocar que para alguém ele não tem aleluia, estatura ele não é famoso, ninguém conhece ele, mas aqui do céu eu já tenho olhado para ele e eu tenho me agradado dele Samuel era o profeta Samuel não tinha ninguém para indicar porque ô Diácono Sérgio os filhos de Samuel já não eram mais exemplos para Israel agora imagina vem aqui Sérgio vem aqui Sérgio vem aqui Cleiton vem aqui Cleiton Samuel para escolher alguém como rei ele tinha que fazer isso não tem enfermidade analisou eu não vou tirar o sapato porque a minha deve estar rasgada olhou ele tinha que anar analisar se tinha doença se era leproso agora imagina Samuel tinha que fazer isso com os filhos doce com o filho doce e na casa dele os filhos dele já não tinham isso aí alguém está dizendo o pastor vai pegar agora mas mesmo Samuel com os filhos que não tinham exemplo mesmo Samuel com os filhos que não estavam mais dando exemplo Samuel Samuel não deixou de ser profeta talvez alguém está dizendo para você quem é você a sua casa não é exemplo irmão irmão fica em paz porque quem te escolheu foi Deus faça aquilo que Deus quer que você faça todo mundo fala mal de Namã que era leproso era leproso mas Namã mesmo leproso ele ia para a guerra Namã mesmo leproso ia para a batalha nada vai te parar nada vai te parar levanta a mão dá um glória a Deus aí os teus filhos quem cuida é se assente lá obrigado vamos aplaudir a Deus pela vida deles